Oi! Oi! Tudo bem? Sim! Estamos começando esse vídeo diferente aqui na casa de Dona Missilene, somente com as mulheres hoje. Nós temos uma missão maravilhosa, muito importante. Quero apresentar novamente todo mundo. Pra quem não conhece, essa é a Dona Missilene. Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Essa aqui é a Franciele. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Saudade de vocês. Nós também. Carinhosamente conhecida como Franci ou França? É França, mas é conhecida como Franci. Como é que é o negócio? Me enrolei todo. O nome dela é Franciele. É, mas é conhecida como França. Mas chama de Franci também, né? Sim. Às vezes. O meu nome só me chama de França. França. Isso. E quem chama de Franci? Eu. E o verdadeiro nome é Franciele. Franciele. Meu Deus, que confusão. Ela tem uma tia que só chama pra ela de Fran. Ai, meu Deus do céu. A menina tem nome demais, gente. Aqui também nós temos a Esté. Bom dia, princesa. Tudo bem? Sim. Você tá linda com esse objeto no cabelo aí. Como é o nome? Tiara. Tiara. É isso. Como é que você tá? Tranquila? Tudo ótimo mesmo? Perfeito. E aqui nós temos a nossa querida Ruth. Tudo bem, Ruth? Manda um beijo aqui pro pessoal que tá acompanhando. Manda um beijinho. Manda. Não. Meu Deus do céu. Tem dia que ela tá de lua. Mas não tem problema não, viu? Gente, olha. Hoje nós temos uma missão maravilhosa somente com as mulheres. Vocês gostam, né? De deixar os meninos de fora, né? Parece que ficaram mais alegres. Mas daqui a pouquinho o pessoal do canal vai entender. Olha, hoje vai ser somente com o time das mulheres. Na próxima serão somente os meninos. Tá certo? Como mulher é extremamente especial, a gente vai levar vocês primeiro. Mas antes de revelar pra qual lugar a gente vai, eu gostaria de saber como anda o coração de vocês em relação a tudo que tá acontecendo. Principalmente sobre a questão da casa nova. Quem foi lá recentemente? Levanta a mão. Eu. Quem foi lá ontem? Eu. Quem foi lá hoje? Só ontem, né? Só ontem. Pronto. O que a senhora pode adiantar pro pessoal, baseado no que você viu ontem? Como é que as coisas estão por lá? Primeiramente, adeus. Bom dia, pessoal. O que a relação que eu posso contar pros pessoal com a minha casa já mudou de vista. É mesmo? Já tá toda rebocada por dentro. A frente também já tá rebocada. O muro dos fundos já tá pronto. Do lado também já tá quase pronto. Falta três enfiadas de tijolos pra ficar pronto. Do lado de lá. E eu estou fazendo a parte da lavanderia. Se desse pra mim mudar esses dias, vai me mudar pra lá. Eita, que maravilha. Mas tá ansiosa. E as meninas? Eu tô feliz. Eu tô feliz também. Quer dizer que meu coração tá muito feliz. Onde eu fui lá. Aí eu falei mais um sonho que tá sendo realizado. Essa casa tá ficando muito linda. Aí eu olhei praquele meu quarto lá. Tá todo rebocado, tá? O quarto mais bonito dali é o meu. Ah, ainda não viu Silene? Será? E a Esté? A Esté vai ficar no mesmo quarto que a Franci, né? É. Como é que tá o quarto? Bonito? Bonito. A casa tá linda também, maravilhosa. Linda demais. Gente, olha. A casa de vocês é uma das mais bonitas. Nem parece que nós encontramos vocês. E a realidade mudou tão rápido, né? Mudou. Já tem uma casa. Parece que vocês encontraram nós ontem. Exatamente. Exatamente. É incrível o que o pessoal do canal faz com as famílias que a gente acompanha. Tá todo mundo torcendo. Tá todo mundo acompanhando. E muita gente ansiosa para o dia da entrega desta moradia. Daqui a pouquinho ela chega na reta final. Eu queria pedir a você para ensaiar um hino bem bonito. Porque no dia da entrega vai ter muita gente. E a senhorita vai cantar uma canção. Combinado? Bate aqui. Isso. Muito bom. E uma seguidora da Dona França. De Marília, São Paulo. Marília, São Paulo. Isso. Nome? Gilene. Gilene. Ela diz que ela acompanha muito a nossa história, né? Eu quero mandar um beijo para ela e um forte abraço para ela. No coração dela, nós amamos muito ela. Um abraço para Gilene, de Marília, São Paulo. Tá certo? Tá certo. E agora, gente, nós estamos neste momento levando vocês, nesse dia especial, só as meninas. A gente vai numa loja de roupas, comprar roupas e calçados. E aí? Beleza? Tranquilo? Vamos nessa? Então é isso. Um, dois, três. Nos vemos na loja. Oi, pessoal. Chegamos. Estão prontas? Sim. Esté, França, Dona Missilene e Ruth. Vamos nessa, então. Podem ficar à vontade. Escolham os produtos de vocês, que o pessoal do canal está acompanhando nesse exato momento. E se você gosta desse tipo de vídeo, por gentileza, não deixa de deixar um like especial e um comentário maravilhoso. Hoje a gente vai conhecer o estilo dessa galera. Esté, tá com frio. Esté, tá com frio, cara. Eu acho que a gente está andando em círculo. É. Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês querem começar por onde, meninas? Pela roupa. Vestido. Sim. Vestido? Sim. É ali, daquele lado. Ali também tem, ó. Lá na ponta. Fica nessa lateral aqui. Tá certo? Dona Missilene já escolheu. É esse aí? É. Lindo, hein? É escolhido. Pra ir pra igreja. Tudo de bom. Oi, filha. Eu vou comer uma bolsa. Minha filha quer uma bolsa? Pra quê? Fazer compra, é? Sim. Ou pra ir pra escola? Sim. Mas tu não estuda ainda. Vamos procurar. Vamos procurar. Dona Missilene tá ali, ó. Oi, Sté. Você quer o quê, filha? Quer levar o quê? Conta aqui pra mim. Vestidinho também. Vamos procurar? Esse lado? Esse lado. E escolher esse. Como é que é o negócio? Eu deixei ele aqui e escolhi esse. Pronto. Esse preto. Beleza. Uma das opções, né? E a Francielle? Vai querer levar o quê? Vestido também. Vestido também. Pronto. Agora temos até uma vendedora pra auxiliar a gente aqui. Que a gente tava literalmente perdido. Preto e rosa. Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Esse. Esse aí tá lindo, viu? Parabéns pela escolha. Tu quer calça? Ou tu quer vestido? Vestido. Vestido? Então pronto. Deixa eu ver isso aí. Tá bonito esse? Pronto. Segura esse. Mas tem calça também. Tu usa calça? Vou deixar pra ir pra escola. Pronto. É importante pra ir pra escola, né? Tem blusinha também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ficar grande na cintura? Vai ficar grande na cintura? Como é que é o negócio? Esse daqui. O que você quer? Eu quero esse daqui. Sandalinha? Pega aí. Pode pegar. Ela já quer experimentar a sandália. Deixa eu ver se é bonitinha. Tu quer levar essa? Tenho certeza. Gostou? Tem que experimentar, né? Tem que colocar no pezinho pra ver como é que fica. Coloca ela no chão aí, Franciele. Por gentileza. Vamos nessa. Será que vai ficar legal no pezinho? Ei, está muito pequenininho pro teu pé. Não cabe não, neném. Pega uma maior pra ela, por gentileza. Ela gostou muito? Ah, Francie, ali tem uma maior embaixo, ó. Está vendo? Eu gostei, neném. O quê? Eu gostei. Tu gostou? Pronto. No calça agora não, que você vai testar a outra. Olha aí, ó. Coloca o pezinho. Acho que essa aqui vai dar certo. Vai, coloca o pezinho. Essa daí já ficou grande? Já ficou grande. Deixa eu ver. Ih, ficou um pouquinho... É, ficou um pouquinho grande, hein? Vamos experimentar a outra. Que número é essa? Deixa eu ver. Levanta o pezinho. É 23 e 24. 23 e 24. Vamos pegar o menor. Deixa eu ver essa daí, filha? Nossa, cara. Sua sandália é linda, velho. Tu gostou de qual? Das duas? Deixa eu ver essa daqui. Tá. Deixa essa aqui separada pra você experimentar, tá bom? Vamos lá. Vamos testar mais uma vez a sandália da pequena. Ficou muito grande. Grande? Ó, pequena. Tá pequena, neném. Não cabe. A Ruth tá muito triste, cara. Não tá triste, minha filha? Agora? Agora? Não. Vamos ver as escolhas da Francielle. Vai escolher com preto também, igual a mãe. Cara, a Estéia escolheu uma em sandálias bonitas aqui. Mostra aqui pro pessoal. A sacola já tá enchendo. Essa aqui tá linda demais. Essa daqui também. Cara, olha. Essa aqui tá sensacional. Parabéns. Daqui a pouco você vai experimentar aí, tá? Isso é vestido ou é blusinha? É vestido. Vestido? Fique à vontade. Como é que é? Vai passar dois vestidos. Esses dois aqui? São muito. Estão bonitos demais, cara. Lindos. Os dois pretos. Tu gosta muito da cor preta, né? É. Que legal. Também gosto. E... Não quer levar a blusa? Vê uma blusa também bem bonita pra você. Olha, com esse tecido aqui você não gosta, não? Não, né? Não vale levar só porque eu falei. Escolha a sua. Você quer a máscara? Levar ela. Sério mesmo? Sério. Gostou de verdade? Não é porque eu tô falando não? Tá bom. Mostra aqui? Ah, que legal. Muito bom. Sensacional. Beleza. Anda. Nossa. Agora sim, gente. Não tinha aquele... Número lá, né? Ó, galera. Bonitinho. Muito bom. Sensacional. Não. 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 Eu acho que eu tô falando. Cadê o Dorme Slane? Encontrou alguma coisa pra Ruth? Ainda não. Ainda não? Não. Não. Isso. Ah, isso aqui é muito... É pra bebezinho, né? Ah, é? A Ruth vestiu esse vestido. Quando ela era fritona. Ah, é? Olha essas blusinhas também, ó. Essas blusinhas são bonitinhas também. Olha, galera. Que chique. Esse aqui é o da Ruth. Vestidinho. Mas será que dá nela mesmo? Dá. Dá, né? Dá, né? Dá, né? Pronto. A Ruth também quer um sapato. Bora atrás de um sapato pra ela. Bora. Ali tem botinha pra ela, ali, ó. Aonde? Do outro lado? Vamos lá. Parece que não vem. Não, não. Não vem pra sentir lá no celular um pouco. Não, vocês vão já cair no chão aí, não, hein? É. Operação... Tênis apertado. Minha, minha, minha. Assim. Tem que folgar o cadastro, gente, né, não? É. É. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom? Tá de tamanho? Tá bom. Cara, é muito lindo esse sapato aí. Caramba. Calça logo o outro. Você vê como combina. Ela quer amarra. Deixa eu ver, Esther. Cor bom da Estherzinha também, ó. Tá verdade. Tá. Tá bom. Isso. Dona Felicilene, a senhora gostou? Dona Felicilene, a senhora gostou? A senhora gostou? Gostei. Eu gostei. Deixa eu ver. Mostrando pro pessoal do canal. Cara, muito bom. Muito chique. Super combinou mesmo. Gostou levar? Vai levar? Vou levar. Pronto. Excelente. Agora vamos ali experimentar as roupas pra ver se elas deram certinho em vocês. Tá certo? Pode tirar? Pode. Pode tirar. Senão o segurança vai levar a nós. Oi, gente. Vocês estão indo pra onde? Pode seguir. Eu acho que eu tô falando. A Esther me disse que era aqui. A Esther. Não é aí, não. O que que tá escrito? A entrada somente pra colaboradores. Quem falou que falou que o provador era aqui? Foi a Esther. É ali, gente. Do outro lado. Eu pensei que vocês estavam indo e era embora. Quem foi? Foi a Esther, não foi? Foi. Eu tô fora. Foi tudo. Aqui que são os provadores, ó. Podem sair. Ficou bom. Meu Deus, ficou incrível vocês duas. Ficou muito legal mesmo. Tá 100% confortável. Realmente combinou. Meu Deus. Minha filha já vai pra escola daqui de dentro da loja, né? Jesus amado. Olha o look da menina. Look estudante. E a dona Miss Glenn toda poderosa também. Você é pra ir pra igreja o vestido que a senhora comprou? A dona Miss Glenn, ela falou que só gosta de vestidos extremamente fechados, né? Vira a costa aí. Deixa eu ver como é que é atrás, ó. Totalmente fechado o modelo que ela escolheu. Muito bom. Podem experimentar só mais outra peça, por gentileza. Vem, Ruth. É, Ruth. Vem cá, Ruth. Tchau. Mostrando aqui a segunda opção pro pessoal que tá acompanhando. Aqui é a Ruth. Beleza? Deixa eu mostrar aqui os detalhes. Perfeito. Muito bom. Ela não larga a bolsinha por nada, né? Esse aqui é o segundo look da Esté. Sensacional também. Deu certinho. A senhora acha que a roupa da Esté tá legal? Vem cá, Ruth. E é isso pessoal, compras realizadas e agora a gente vai procurar aqui, ver se encontramos um pastelzinho, um caldo de cana, uma delícia, antes de levar essa galera para casa. A Francielle também está apresentando febre nesse momento, já vou passar ali na farmácia, pegar o medicamento para ela, por isso que ela estava um pouco triste no vídeo, mas não estava com febre no momento da gravação. Agora está bem quente, estão andando aqui na nossa frente, e é isso, deixa eu ver se eu encontro pastelzinho de carro ainda, estou com muita fome galera. Ô Ruth, tu quer acerola ou cupul? Pastel. Hã? Pastel. Pastel? Ah! Deixa eu ver, está com febre. Está mesmo, está bem quente. Tchau, olha, que delícia cara, até irresistível. Deixa eu ver se a pessoa está ficando, diz que é muito puxo, né? Tá, está muito agitado. Esse suco de cupul aqui está bonito, quem foi que pediu de cupul? Eu! Pega neném, dá um pouquinho para o tio, dá um pouquinho, deixa eu ver. É bom, tá aí. Do jeito que o Brasil ama, ó. Do jeito que o Brasil gosta de suco aí, ó. Tudo de carne, pai, todo pastel de carne. Pega neném. Já vai mordendo, vê se é bom mesmo. Vem que é de suco, pai. Vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.